Opa aí, é o Taxi, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e vamos estar comentando sobre o novo jogo de Tóquio Gol Pra você que não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu estou aqui no Rogol, no Roblox, mano Tamo aqui novamente nesse jogo aqui muito bonito, muito lindo E vamos que vamos Eu quero comentar pra vocês aqui sobre o novo jogo que vai estar saindo de Tóquio Gol Acho que esse ano é pra estar saindo ele Eu vou fazer de tudo pra estar colocando o link aí na descrição do trailer pra vocês verem, beleza? Eu comentei pra vocês que ia fazer uma espécie de vlog comentando Mas eu acabei esquecendo, mas vai estar saindo, beleza? Estou editando ele, em breve vai estar saindo pra vocês Enquanto isso, vamos estar jogando o Rogol aqui, mano Já deixa o seu like, já comenta aí embaixo qual o seu level Qual o seu RC, a sua cagulha e tudo suas coisas Pra gente estar sabendo enquanto eu mandei todo mundo dormir Que todo mundo vai pro chão Doideira, doideira Então, é o seguinte, esse novo jogo, o Tóquio Gol, vai ser muito irado Sabe por quê? Que ele vai ser tipo o Naruto, tá ligado? Tá no Naruto? De Playstation 4 De essas coisas aí, doideira Então, vai ser tipo o Naruto Então isso vai ser bem legal Porque não tem, né? Não tem jogo assim de Tóquio Gol com esses gráficos bonitos Esse jeitão assim, sabe? Normalmente tem aqui no Tóquio Gol No Tóquio Gol No Roblox foi um dos mais legais que saíram E tem aquele de celular que eu gravo também E não saiu nenhum assim pra computador, PC ou Playstation 4 Comenta aí, mano Quem tem Playstation 4 e que é bom aí Que vai jogar esse novo Tóquio Gol Que vai estar saindo E quem tem um PC bom aí Que vai estar jogando também E eu sei que a maioria, acho que tem Playstation 4, hein? Comenta aí que eu quero saber, beleza? Deixa o seu comentário boladão aí Vou estar de olho, fechou? Deixa eu ver se eu acho a Eto aqui pra fazer uma baguncinha Mas onde tá essa Eto? Hum, eu tinha visto ela e acabei saindo Vamos achar essa Eto aqui pra fazer aquela baguncinha marota Que é, vamos fazer essa baguncinha com todo mundo aqui Enquanto a gente vai conversando aqui E vendo e fazendo auto-aspirulanta Meu Deus, chamei a Eto A Eto tá braba Misericórdia Misericórdia Ela tá, ó Ela tá braba demais Ai, ai, ai Eu preciso voltar a dar mais uma palha Ai, meio que não sobrou tempo Misericórdia Acho que não deu muito certo não Essa Eto tá um pouco braba Mas só um pouco mesmo Vamos voltar, vamos voltar lá Vou voltar com essa aqui porque eu tô brabo Quando eu fico brabo eu volto com essa aqui Porque aí a gente tá brabo mesmo E vamos lá Vamos lá então porque eu tenho que destruir essa Eto Alguém consegue destruir a Eto Sem a ajuda de ninguém Sem não perder nenhuma vez? Ah, mas eu duvido Que esses otakus vidinos Eu acho que o único que consegue aqui é só o crebinho mesmo Só o crebinho Lembrando que o meu link é na descrição e minha loja, tá galera? É isso aí mesmo E colocando o marketing no meio do vídeo Cadê a Eto, pô? Cadê a Eto? Aê, cadê? Cadê? Aqui é Tô levo 721, né? Eu tenho que upar Só que eu sempre esqueço de estar upando Tá ligado meu pessoal? Mas a gente vai estar upando isso aqui Vamos lá Tome! Rapaz, nossa Pessoal, que eu me ajudo aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nossa, Eto tá vindo brabo Misericórdia Misericórdia, Eto tá vindo brabo Nossa Senhora Nossa Senhora Eu acho que deu bom pra Eto aí Não sei não Misericórdia, meu Aí complica Nossa Senhora Ô, a Eto é muito vacilona É muito difícil Por que fizeram a Eto tão difícil? Sendo que ela Na verdade ela dá um XP legal Mas Nossa É muita coisa Tipo, a Eto tá muito dano Vou até vestir minha máscara aqui Porque agora eu fiquei bolado Fiquei muito bolado Muito bolado Muito bolado Nossa Senhora Calma, Eto Calma Calma Não criamos canicos Pelo amor de Deus Tu me respeita, Eto Tu me respeita Tu me respeita Você não tá me respeitando Agora você Toma aqui Toma aqui Toma essa, Eto Você vai me respeitar Sim Toma Misericórdia Vamos lá, galera Todo mundo arrebentando essa Eto E que esse Eto vai respeitar nós agora Otágos A Eto vai respeitar nós Tome Ih Ah, você acha que não vai respeitar nós não? Então respeita aqui Ah, não quer respeitar Não respeita esse dano aqui na sua cabeça Ih, misericórdia Corre Corre, galera Eu tô ao pé do frango Mas eu tô nada Tô voltando, tô voltando Tô voltando Eu tô Toma Nossa Senhora Parece que eu não tô dando dano Alguém ajuda Alguém ajuda Alguém me ajuda Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, galera Aí eu tô vindo brabíssima Assim de mim Brabíssima Ai, ai, ai Nossa Senhora Nossa Senhora O combo FR FR Vamos ver Vamos ver O cara me ensinou um combo aqui Vamos ver Não Calma que eu Calma que eu Porque é na minha cabeça Calma que deu um bug na minha cabeça Que que eu não sei se Se eu fiz o combo certo Ou fiz o combo errado Mas não sei É FR, né Eu não aprendi nenhum Combino, galera Aproveita Deixa nos comentários Combo com essa cagulha Muito doida Vamos que vamos Tá Deixa eu ver Vamos voltar lá Antes que alguém destruir Porque quem vai destruir Que vai ser eu, meu parceiro Vai ser eu Uuuu Quase lá Pera aí, galera Tem que usar isso aqui, né Se vocês falarem Que isso aqui é o bão Esse é o bão Toma Nossa, galera Tô quase destruindo a Eto Iiii Uuuu Quase Opa Vai ser tão fácil assim não, Eto Iiii Foi fácil Me arrebentou Que droga, meu Não, agora eu vou destruir ela Agora a Eto Não vai ser parada pra mim Obviamente que a Eto Não vai ser parada pra mim Eu vou arrebentar ela Mas agora é mesmo Tô correndo pra lá já Aí, ó Vocês vão ter que deixar o like E comenta aí Que eu quero saber muito Que videogame vocês têm Eu não tenho videogame, galera Só tenho o computador Bão mesmo E só isso mesmo Então comenta aí Se você vai jogar no seu No seu Playstation 4 Eu não vi Se vai ter pra Xbox Né Mas acredito eu que não Acredito eu que vai ser Só pra Playstation 4 E computador Eu acho, né, galera Mas tem que se informar Eu vou estar fazendo vídeo Assim com o jogo lançar Obviamente Aí Eu aviso pra vocês Como é que vai ser Mas o jogo tá muito lindo, galera Tá muito lindo Tá muito lindo mesmo Nossa, foi É um jogo mais bonito Que eu já vi Na minha vida É tudo que os otakus Queria Fã de Togol Era esse novo jogo De Togol Tum Aranha pulou Iiii Toma aí, seus otakus Ah, seus otakus Fedidos Vocês são tudo Tocos fedidos Deixa eu vir aqui Eu vou mandar pra outra Tocos fedidos Eu gosto de salto Tocos fedidos Tocos fedidos Doidão Tô doido mesmo Quer ver? Quer ver o durno Vou rodopiar Vou rodopiar Vou rodopiar Vou rodopiar aqui Vou rodopiar Rodopiar Avisei Rodopiei Falei que eu ia rodopiar Rapaz Só aquela rodopiada Não tem essa não meu parceiro Rodopia Toma essa meu parceiro Nossa senhora Aí chegou a Eto A rainha do PVP Misericórdia, na verdade ela é roubadíssima Roubadíssima do Dizima do Dizima do Dizima Pelo amor de Deus Se alguém destruir a Eto sem levar Nenhum murro Aí é o P demais né Aí é o rei do PVP Eu tenho que dar meu título regol pra essa pessoa Pelo amor de Deus, eu não consigo Falou a verdade mesmo, deixa eu ver aqui Vou rodopiar Ihuuu Ihuuu Olha pra galera aqui Ih rapaz Eu acho que a Zedon foi pro meu lado Isso tudo bem faz parte Ihuuu, vambora Rapaz, os, 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 os Catão bra mesmo Catão bra mesmo hein Vamos correr lá Deixa eu, deixa eu, deixa eu voltar aqui Toma Tindim Deixa eu ver Ó o cara vai comprar a Cagunha da Hiname Cagunha da Hiname Brabíssimo demais Gosta de Cagunha da Hiname Pra verdade é verdade pra vocês Nossa, ali que tá a folia Mas é aqui que eu vou então Subiu Ihuuu Cagunha chegou gente Cagunha chegou Chegou na área Ihuuu Mas Cagunha tá como? Brabíssimo É Ihuuu Pulei Toma Ihuuu Cagunha tá brabo demais Tá brabão Deixa eu usar o shift Que isso eu não sei Não sei O cara tá brabíssimo hein O cara tá mais brabo que o brabo Tá mais brabo Toma Misericórdia O povo se revoltou contra mim O povo tá brabo Ô mas O povo tá um pouco brabo Aqui esses zotatos Toma Nossa senhora Misericórdia Toma Ihuuu Ihuuu Nossa senhora galera Acho que eu fiz a limpa Ihuuu Ô tem um cara lá atrás Ah você é um malanão? Hum Hum Nossa na cabeça Misericórdia O carinha nem viu o que aconteceu Ih Moleque levou Meu Deus de onde saiu esse maluco Ihuuu Esse malu Mas que legal a roupa do cara mano Da hora O maluco saiu sabe lá Toma Ih Não deu muito certo Achei que ia dar certo isso Mas tudo bem Rapaz Que porradaria que deu o que hein galera O povo O povo é maluco O povo é maluco Falando que o povo no 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 gol que tá maluco Tá dominado os BRs O BR Tão maluco Maluco dos malucos Não senhora Que agonia Olha que doideira Caramba Acabou as treta Não É que eu tenho que rodopiar Rodopiar que é o divertido Vem aqui galera Esse aqui é o É o rodopiar Esse é o rodopiar Você vem E rodopiar Ih Esse aqui é o combo Esse é o combo mais legal que tem Só rodopiar Ih Fui rodopiado Doideira 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 Mas isso aí galera Só pra falar mesmo Pra vocês Aqui então Desse novo jogo De Togol Que vai estar saindo Vamos torcer Que saia esse mês Pra eu estar trazendo Pra vocês Então vamos lá No twitter Da Bandai Bandai e BR Tá ligado Tá ligado Bandai De fazer os jogos Lá de Naruto Essas coisas Os mesmos criadores Né Bandai Então vocês Corre lá no twitter E fala pra eles lançar logo E dar uma Aqui aí Pro Skyzinho Pra eles Que tá mostrando pra vocês É isso aí mesmo Muito obrigado mesmo Se você assistiu Até aqui Nós te vemos No próximo episódio De Rogol E quem sabe Com o novo jogo De Tóquio Gol Também Comenta aí Se você está ansioso E vai jogar Esse jogo No seu videogame Ou no computador Um forte abraço Eu vou nessa Falou e foi